Música triste Uma deusa, uma boca, uma deusa, uma deusa Ela é uma deusa, quando beija a minha deusa e se entrega a deusa Meu Deus, ela é deusa, uma deusa, uma deusa, uma deusa Ela é deusa, quando beija a minha deusa e se entrega a deusa Meu Deus, ela é deusa, uma deusa, uma deusa, uma deusa Ela é uma deusa, quando beija a minha deusa e se entrega a deusa Meu Deus, ela é uma deusa Música triste A minha é não, a sua. Deusa, a avó da deusa. Mô, louco, meu, que dupla é deusa e deusa Lero. Meu amigo, deusa e deusa só fere de quem é trouxa. Só fere de quem é demônio. Que deusa e afrodite e atero. 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 É. É. Ai, eu só te relo, eu só tô. Eu só tô aqui, eu só tô rica. Eu só acredito, eu já tô aqui agora. Ô, Decrã, a gente tem que filmar mais, velho. Como é que você entende? Eu só tô aqui, eu só tô aqui. Chamando todos os Poopers. Bom. Filma, me macacu, que vai pra mim. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.